Três dicas para melhorar a tua digestão. Mesmo que você não esteja com má digestão, é bom você fazer essas dicas. Ela não serve somente para quem está doente. Mas se você está sofrendo com aquela barriga inchada, você come um pouquinho, parece que você comeu um boi inteiro. Se você está sofrendo com azia, aquela sensação de que está empachado, gases, fica arrotando, choco, como diz a história, arrotando choco. Se você tem uma má digestão crônica, você pousou no lugar certo. Esse vídeo vai te ajudar. Se você colocar em prática essas três dicas muito simples, muito simples, tá? Simplíssimas e baratas, certamente você vai se livrar de uma consulta com o gastroenterologista, que não vai precisar. Porque as soluções verdadeiras da vida são naturais, são simples. E é nessa simplicidade que está resumida a grande sabedoria de Deus. E colocou na natureza todos os recursos para fazer nossa vida feliz, para curar as doenças que nós temos, para melhorar o funcionamento do nosso corpo. Gente, a digestão é algo muito importante para a nossa saúde. E é algo que a gente tem que cuidar sempre. Infelizmente, as pessoas não cuidam nem da alimentação, nem tão pouco da digestão. Come de tudo que encontram pela frente. Elas não possuem aquilo que nós chamamos de consciência alimentar. Está faltando nas pessoas. E o que é consciência alimentar? É você selecionar o que você vai colocar dentro do teu corpo. Você seleciona aquilo que vai entrar no teu corpo? Ou você come tudo apenas pela sensação agradável que te dá na boca? Ah, se eu fosse comer qualquer coisa pela sensação agradável, eu fumava, eu tomava álcool, eu não faço isso. Eu comia tudo que é porcaria que eu encontrava pela frente apenas para satisfazer o prazer do paladar. Não, isso eu não faço, não. Comida não é para satisfazer o prazer do paladar. Comida é para te nutrir. É para nutrir o teu corpo. Dar ao teu corpo aquilo que ele precisa para viver bem, para ter saúde. Então, nutrição é isso. E a gente tem que selecionar aquilo que vai entrar no nosso corpo. Eu faço isso. Eu não como de tudo que encontro pela frente. Se alguém me dá alguma coisa para eu comer e seja industrializada, a primeira coisa que eu faço é ler o rótulo. e farinha de trigo fortificada com ácido fólico. Meu Deus, que espetáculo de horror. Espetáculo de horror, já ouviu falar? Não, glúten, farinha de trigo, glúten, enriquecida de ácido fólico. O ácido fólico sintético é péssimo. É veneno, tá? Aí você olha, vírgula, açúcar. Eita, que horror. Vírgula, açúcar invertido. Meu Deus. Soja transgênica. Gente, é um espetáculo de horrores. E você nem leu o resto, porque eu não vou colocar isso para dentro do meu corpo. Não vou. O segredo, eu já falei aqui no canal, é uma frase que eu costumo repetir. Desempacote menos e descasque mais. Esse é o segredo da saúde. Vou repetir. Desempacote menos e descasque mais. É aí onde você vai estar aumentando a saúde do teu corpo. E aí a doença vai desaparecer. É pela boca. A gente fica doente pela boca. A gente morre pela boca. Vamos mudar isso. Vamos mudar essa realidade, tá? Bem, esse vídeo de hoje é para a gente fazer isso. Três dicas para você melhorar a tua digestão. E se está com ela ruim, vamos começar a selecionar também o alimento que tu come. Porque não vai adentrar de nada fazer isso se tu está comendo todo dia um monte de porcaria. Não é verdade? Número um. Dica número um. Quando você for comer o almoço, antes de você comer o prato, seja salada, seja o que for, você vai pegar uma fatia de mamão e vai colocar esse mamão no prato e comer. Uma fatia pequena. Daí você come seu almoço. No meio do prato do almoço, você come outra fatia do mamão. Pronto. Acabou. Você vai misturar o mamão com a comida. E o que o mamão tem que vai ajudar na digestão? Em primeiro lugar, ele tem papaina. A papaina é uma enzima digestiva potentíssima. Então, vai ajudar o teu organismo a fazer a digestão das proteínas. Olha que maravilha. Então, você vai poupar esforço do teu aparelho digestivo. Ponto número um. Além disso, tem outras enzimas também que o mamão tem. Uma série de outras enzimas que vão ajudar na digestão das gorduras, vão ajudar na digestão dos carboidratos. Enfim, vão ajudar na digestão como um todo. Favorecendo os movimentos peristálticos do intestino e do estômago também. O estômago se contrai a empurrar o bolo alimentar na direção do intestino para seguir adiante na digestão. E isso, muitas vezes, não acontece. A comida fica retida lá no estômago e reflui na direção do esôfago. É isso que faz com que as pessoas tenham esofazite de refluxo. Bem, então, você vai comer o mamão e ele vai te ajudar. Por que comer? No começo, porque você já vai forrar o teu estômago com o mamão. Então, quando a comida chegar no prato principal, já vai ter mamão no teu estômago lá. Junto, para já começar a digerir essa comida. Além disso, você vai ter, depois que chegar no meio do prato, você coloca um pouco mais de mamão. Aí você completa, tá? Para você não fazer mamão todo dia, você pode fazer um dia mamão e um dia maçã. Por que a maçã? Porque a maçã, ela contém enzimas digestivas também. Muitas. Não tem papaina, mas tem várias enzimas digestivas que ajudam na digestão de todos os alimentos. Então, você come uma maçã ou meia maçã, dependendo do tamanho da maçã. E é até bom para comer menos. Quem tiver aí problema e precisa emagrecer, melhor ainda. Você come meia maçã ou uma maçã, dependendo do tamanho da maçã. E aí você vai comer o teu almoço. No meio do prato, você come a outra banda da maçã ou outra maçã. Sem a casca. Tira a casca. Só a polpa da maçã. A maçã contém fibras solúveis. Dentre elas, a mais importante é a pectina, que é uma fibra que vai se juntar com o alimento e vai ajudar esse alimento a ter mais consistência para seguir adiante no tubo intestinal e melhorar toda a tua digestão. A maçã, tanto a maçã contra o mamão, vão impedir um pouco que o alimento fermente e formar menos gases. Lembra de uma coisa. Tudo aquilo que é digerido não forma gases. Então, se você está cheio de gases, é porque a tua digestão está muito ruim. Esse é um dos sinais mais importantes. Outra coisa. Tudo aquilo que não é digerido termina fermentando. E fermentando produz gases. Então, os gases são um sinal evidente de má digestão. Não é para a gente ter gases. Não é. Tá? E não é para os gases serem tão mal cheirosos. Se os gases são muito ruins, o cheiro dele é muito ruim, é um sinal evidente de que você está com bactérias péssimas no teu intestino. Que você precisa cuidar dessa microbiota para poder você melhorar a tua saúde. Não é verdade? Isso eu já falei aqui em vários vídeos a importância da microbiota intestinal para a saúde da pessoa. Então, a primeira dica. Você vai comer mamão ou maçã no começo e no meio da refeição. Pode ser isso no almoço e no jantar. Não custa nada. É até saboroso. Eu gosto. E você pode fazer isso quatro dias. Faz maçã, mamão, pera e abacaxi. São as quatro únicas frutas que podem ser misturadas com o alimento cozido. Presta atenção. Vou repetir agora. Isso é muito importante. Essas quatro frutas são as únicas que podem ser misturadas com a alimentação frita, assada, cozida, que você come no almoço e no jantar. Qualquer outra fruta vai fermentar. Não vai ajudar na digestão. Qualquer outra fruta tem que ser comida separada. Não pode misturar. Não é que é ruim, não. Você não pode, por exemplo, comer uma manga junto com a feijoada. Mas maçã pode. Mamão pode. deve. Abacaxi deve. O abacaxi, gente, possui a bromelina, que é uma excelente enzima digestiva também, que digere proteína. Ok? Bem, então, você pode fazer essas quatro frutas para não ficar todo dia com uma fruta só. Mamão, maçã, pera e abacaxi. Uma rodela de abacaxi antes do almoço e imediatamente antes do almoço na hora da mesa, já sentado na mesa e no meio do prato outra rodela. Ok? Isso aí é simples, não é? Mas vai fazer uma mágica na tua vida. Porque além de melhorar a tua digestão, vai melhorar a tua saúde como um todo. Vai aumentar a tua saúde. e é o que a gente fala aqui no canal. Quando você aumenta a saúde, a doença vai embora. Doença não fica em corpo saudável. É a mesma coisa de polícia e bandido, né? Bateu a polícia, o bandido corre, não é verdade? Pronto. Colocou a sirene da polícia, o bandido vai picar a mula. A mesma coisa é a saúde. Aumentou a saúde, a doença vai-se embora. Ela pega as trouxinhas dela e se manda. Desça no... A doença não coabita com saúde. E o nosso trabalho é aumentar a saúde do corpo. Não é combater doença. É prevenção. Muito mais do que ficar tomando remédio para tirar sintomas. Então, comer essas frutas, essas quatro frutas, no almoço e no jantar é a primeira grande dica para você fazer a tua digestão ficar maravilhosa. Qual seria a segunda grande dica? Essa aí requer, compra. mas é bem baratinho. Não é caro do jeito nenhum. É o saúde do fígado. Uma tintura chamada saúde do fígado. Porque você sabe que o fígado é um órgão muito importante para a digestão. Também. Porque ele produz a bile. A bile vai ser lançada pela vesícula biliar na direção do intestino para se misturar com o alimento que está chegando lá. E se essa bile for em quantidade insuficiente, a digestão vai ficar arruinada lá embaixo. Então, o fígado é muito importante que ele esteja funcionando bem para a tua digestão estar boa. Ok? Então, vamos lá. Fígado. Para a gente trabalhar o fígado, a gente tem três ervas maravilhosas que é o dente de leão, a alcachofra, muito conhecida, e o boldo. E o melhor dessa fórmula é que o boldo também ajuda o estômago e o intestino. Não só o fígado. A funcionária é melhor, claro. Então, a tintura da saúde do fígado vai ser excelente para a digestão. Maravilhosa. E essa tintura você pode conseguir no Herbal Foods, que é uma empresa lá do Ceará, de Fortaleza, que fornece tinturas de fitoterapia. Próximo passo, então, o primeiro é comer a fatia das frutas, que você escolhe, faz assim, cada dia uma fruta diferente. A segunda dica é você tomar o saúde do fígado. E a terceira dica é tomar o suco de um limão após a refeição, mas não imediatamente após. Trinta minutos após a refeição. Certo? Esse é de vinte a trinta. De vinte a trinta minutos. A partir de vinte minutos pode tomar já. Então, você vai fazer o suco de um limão sem a casca, tá? Espreme o limão, põe água, não precisa ser muita água, só para tirar o excesso de acidez. mas quando esse limão entrar no teu estômago, que tá com comida lá, e quando ele se misturar com a comida, ele perde a acidez dele. Porque o limão é uma solução tampão. Ele, quando se mistura com comida, ele se transforma em básico. Ele muda o pH dele. porque ele cria sais, citratos. O ácido cítrico cria citratos. Então, ele deixa de ser ácido e passa a ser alcalino. Tá bom? Só quando se junta com o alimento. Por isso que eu sou contra tomar limão em jejum. Porque o limão não pode entrar sozinho sem comida no estômago. Não é legal? Ok? Bem, então são essas as três dicas. Por que que usar o limão? Porque o limão, ele contém flavonoides que são compostos fenólicos. São substâncias do vegetal que fazem parte do metabolismo intermediário do vegetal, do ser vegetal, da planta. E estão presentes na fruta. Esses flavonoides eles vão agir exatamente no tubo digestivo, na mucosa, estimulando a secreção de enzimas. E a fabricação de enzimas digestivas. Isso vai melhorar a sua digestão. Além disso, o limão também vai aumentar a pedestal. Fazendo com que o intestino funcione melhor e que absorva melhor os nutrientes que você está consumindo. O limão é tudo de bom para o aparelho digestivo. Tudo. Ele entra consertando tudo, resolvendo tudo, curando tudo. Então, o limão é tudo de bom. Tá? Bem, são essas as três dicas. Dicas muito importantes, não é verdade? Eu acho que simples, extremamente simples e que podem revolucionar a tua vida. Então, quem tem gastrito pode usar o limão? Pode. Com comida, pode. Após comer, pode. O que não pode é em jejum. Ok? Essas são as três dicas para se você tiver com a digestão ruim, você melhorar a tua digestão. Coloque em prática. Experimenta. Faz o teste para tu ver. E você vai ver que funciona. O limão, ele melhora qualquer quadro de empachamento. Rápido. em 15 minutos já melhorou tudo. Isso aí é uma coisa que eu já vi acontecer acho que milhares de vezes na minha frente. Tá? Ao longo de muitos anos. Muito obrigado pela presença de vocês. Se você acha que o conteúdo dessa live de hoje pode ajudar alguém que você gosta, alguém que você ama, clica aqui embaixo do botãozinho compartilhar e compartilha para o WhatsApp essa pessoa. Tá? Dá o teu joinha e ó clica aqui embaixo no inscrever-se para ajudar a gente se não está inscrito ainda. Ok? Um beijo no coração. Que Deus abençoe todos vocês.